Tá aí o primeiro lance de perigo, a cobrança, o chute e o gol! Ô Ian, não é assim, Ian! Tá aí a barbearia já começando com o A0, o chute! Time do Novo Nex. Rolaram aqui na frente o Jacó tentando o pivô, houve o corte do Biguá, a bola sobrou, falta ali uma falta. Hoje o Jacó não vai ter vida fácil ali com o Biguá, hein, ô Rodolfo? Olha aí, ó, falta, agora não foi o Biguá. Mas contra o goleirão se escapa a bola, olha o Vitor Matos tem a chance do chute! Nicolas deu rebote, fez a defesa na segunda oportunidade que teve, agasalhou a bola, Rodolfo devido a bola. Olha aí o contra-ataque, o chute, agora foi bem! Ele achou que foi falta, tá aí o Vitor Matos tentando puxar no meio, achou o passo, olha aí a triangulação pode ser! Foi bem demais! A missão de Rodolfo, o valor de Nilson, aquele abraço. É, bora, 2-6-6, olha o chute, é o João Capivara! Toma poucos, né, então a campanha é muito boa do Mário Rua, né? Olha o Jacó tentou um chute! Vitor Matos, Vitor Matos, agora tenta achar a melhor jogada, faz o drible, costura bem pelo meio, chuta agora, ó, sobrou ali, quase, quase, quase. Tá aí tenta achar o chute, o chute, o gol! Contra a Nicolás, é o Churalt, partiu o Luquinha e o Nicolás, libo, sal! Camisa 15, o Jailson atravessou lá pra direito, o chute! Era o camisa 2, o Rodriguinho, olha o João Paulo Capivara, grande jogada, pode ser, tenta armar pro chute, o chute novamente foi lá! O professor Jonas, o que que deu o juiz? Fim de papo! Terminou o jogo! E começar a fazer os gols, né, já criou no primeiro tempo, o Nicolás teve algum trabalho, e... Torpedo aleatório! É, acho que foi! É o último torpedo, vieram aqui, queriam ver o gol, olha que chutaço, que coisa linda! O passo conseguiu aqui, o passo pro Douglas, o Douglas vai chutar, a bola acaba passando direto, vai pegar direto, chutou, mais uma defesa, olha! Deve ter doído, ó o Lucas, ele é perigoso, o chute, mais uma do Nicolás! Daqui vai saindo... Celso, armou pro chute, vai chutar, olha onde passou essa bola do Celso! Na trave pode ser a chance, na trave de novo não entra, Rodolfo! Geraldinho, tá aí o Luquinha, vai pegar o chute, pegou, o Nicolás defendeu de novo! Me confirma, é o biguá, né? Bola atravessada, o chute! É um tiro de canto novamente do Novo Orleans, vai jogar no meio do pagode, bate e rebate, tira o Nicolás! E conta, né, com uma grande atuação até aqui do Nicolás, né? Atrás, agora com o jogador Cleide, já tenta atravessar aqui pro João Paulo, João Paulo tenta dominar mais uma defesa! Então nós estaremos transmitindo a partir de sexta-feira que vem! Lá vai o Geraldinho, olha o chute do Geraldinho! O Geraldinho é fazendo um bom jogo aqui, entrou, entrou bem aqui pela esquerda, olha aí o Ian, rapaz! Sexta-feira, 12 times e SDP Lives presente, Sandro! Presente e olha o chute, camisa 17, vai lançar, olha o toque do Geraldinho! E toque enjoado, tem acesso e o chute, olha a defesa! Dá a barbearia! Ah, o homem marca muito, o homem é brincadeira! Olha aí, olha só o que aconteceu, Rodolfo! Fazendo o terceiro, Rodolfo, incrível, hein? Incrível, né, Sandro? Fazendo o chute, olha 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 o chute, Obrigado.